E eu tinha trabalhado com o Vesgo, né? Lá no programa do Mion, foi onde eu conheci o Vesgo e tal. Eu não trabalhava por dinheiro só. Eu falei, não obrigado, pedi Deus. Aqui é Cleitinho, e aqui vai mais um corte pra você, viu? Versão brasileira é Cleitinho dos Cartes. Aí eu fui produtor do Otávio Mesquita e tal. Quando eu voltei, os caras falaram, ó... A gente vai colocar você como produtor do programa do... Do Gordão, bigodido. O Leão? Gilberto Barros. Isso, aí eu falei, não obrigado, pedi demissão. Você me aceitou. Não porque o programa dele, cara, era o Boa Noite Brasil Sabadaço. Mano, era muito trampo, porque você arrumar banda pra ir ao vivo sábado numa TV... Infernal. Infernal, porque os caras tão viajando. É show, né? E era coisa muito popular, e eu não gostava. Essa época, eu era mais jovem, eu não trabalhava por dinheiro só. Não que eu nunca trabalhei por dinheiro, mas eu tinha uma coisa de falar, puta, eu quero trabalhar com uma coisa que eu acho mais legal. Não, sim, mas... Claro, eu te entendo, eu te entendo. Claro que eu falei, cara. Te dá tesão, né, meu? É, cara, eu falei, eu vou ter que ficar chamando banda de pagode pro Caracol. Eu não gosto, beleza, não quero trabalhar. Foda-se, fui pra Maresia, fiquei dois meses lá. Ah, você largou o trabalho e foi tirar férias. Eu sempre largava as coisas e ia pra praia. Você é bem louco. Sim, era um puta, largava um emprego. Eu achei que tinha sido um agora que você era louco. Cara, o único emprego que eu não larguei foi o pânico. Foi a única vez que eu fui mandado embora da minha vida foi o pânico. O resto, tudo eu que enchi o saco e falei, ah, foda-se, vou embora. Porra, como você conseguiu esse efeito? Ah, cara, custo de vida abaixo, eu sou pelego, né? Então, não preciso de muito dinheiro pra viver. Aí, sei lá, comecei a trabalhar com um amigo meu e eu tinha trabalhado com o Vesgo, né? Lá no programa do Mion, foi onde eu conheci o Vesgo e tal. O Mion Vesgo era o Corvo, né? Isso, era o Corvo lá, que enchi o saco dos caras e tal. Aí, eu comecei a trabalhar com um amigo que vendia celular e não tinha nada a ver comigo. Eu tinha que acordar cedo, botar terno e gravata, ir pra consolação, pegava um puta trânsito. Para, meu. Durou três semanas. Terno e gravata? Terno e gravata. Eu não imagino você de terno e gravata. Não, eu trabalhava de terno e gravata. Só te vinha em casamento de terno e gravata. Aí, o Vesgo ficava me chamando. Oh, vem aqui ser produtor musical. É verdade. Da Jovem Pan? É, não, não. Do Pânico já. Porque o Pânico estreou em setembro. Sim. O Vesgo começou a me ligar em setembro. Eu falei, eu não quero mais trabalhar em televisão, porque televisão paga muito mal. Tanto é que eu fui tentar um emprego no negócio de celular lá, que eu falei, pô, aqui quem sabe eu vou começar a ganhar grana. Pô, quero comprar um carro antigo, um negócio, não tenho dinheiro pra fazer porra nenhuma. Porra nenhuma. Não, eu fiquei, anos... Tem que continuar sem dinheiro. Tamo junto. É. Foda-se. Aí, ele ficava me enchendo o saco. Um dia, eu falei, tá, beleza, eu vou ver o programa. Cara, eu botei, eu falei, puta que bosta de programa. Eu não sei o que eu vi lá, no Pânico, nos primeiros três meses. E eu falei, meia, muito ruim. Muito tosco, né? É, eu falei, eu não quero trabalhar nessa porra. Aí, o meu chefe, na época lá do celular, lá, eu já tinha pago pra ir pra guarda do Embaú com meus amigos. Você não contou essa história, é verdade. Sempre ia, não fui... Cara, eu sempre, minha vida inteira, eu ficava o ano inteiro esperando pra poder ir pro sul no fim do ano, ou seja, praia do Rosa, do guarda, eu queria ir pro sul. A gente já foi junto. É, a gente já foi. Queria ir pra Floripa, queria ir lá. Eu sempre amei lá, queria... Por mim, eu morria lá. E aí, o cara chegou, não, você vai trabalhar dia 26, 27, 28 de janeiro, porque... Não, vinha uma boy band pra cá, que era da... Não, não era da boy band. O cara não queria passar o ano novo sozinho, alguma coisa assim. E ele queria que eu traduzisse uns negócios chinês, enfim, cara, era um negócio de celular nada a ver, sem pena em cabeça. Puta vida. Eu falei, cara, você tá querendo que eu fique aqui pra só fazer companhia? Não, mas depois a gente vai. Falei, não, cara, eu não vou. E o cara, não, você vai ter que ficar, cara, eu tô mandando. Falei, cara, eu vou pra guarda do Embaú no dia 25. Já aluguei a porra da casa. Resumindo, eu liguei pra Regina, ou pro Vesgo, eu não lembro, eu falei, quando que começa a trabalhar aí? Final de janeiro. Sete de janeiro. Eu lembro. Sete de janeiro. Verdade. Eu falei, quanto paga? Na época, um pau e quatrocentos. Era menos da metade que eu ganhava. Do que você ganhava. Eu falei, beleza, tô dentro. Você aceitou? Aceitei, sem saber se o Emílio ia querer falar, ia gostar de mim e tal. Como você é louco. Fui viajar e tal. Quando eu voltei, sentei lá com o Emílio, na salinha ali da Jovem Pan, falamos. Eu lembro da primeira reunião, lembro que a Sabrina tava de calcinha rosa. É mesmo? Verdade. Ela sentava com as pernas meio reganhadas. Ela sentava, aí ficou o fiapinho pra fora. É, aparecia o cofre. Eu falei, olha o rego dela, calcinha rosa e tal. Olha o rego dela. É, bonito. Você precisa usar na... Bonito. Olha o rego dela. Olha o rego da Sabrina Sato. Sai na UOL lá. A Bolinha fala do rego da Sabrina Sato. E aí comecei a trampar lá. Na realidade, no começo do Pânico, comecei como produtor musical. Cara, por metade do que você ganhava, Paulinha. Como você é louco. Eu me lembro exatamente o dia que você foi. Tá aqui, ó. Então, eu lembro a reunião. Eu lembro da calcinha da Sabrina. Na salinha lá do fundo. A gente já se cumprimentou. Eu lembro, assim, uma coisa que me marca muito na tua chegada ao Pânico, foi que o Vesgo fez uma campanha muito forte, porque eu cuidava dos convidados. Não, porque ele falava que o Bolinha manja e não sei o que lá. Então, eu fazia os convidados da rádio. Por isso que é couve com vida. Da rádio, é. E aí, estavam meio que carioca. Eu falei, não, 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 não. Minha vida já é um inferno nessa porra. É um inferno. Fazer convidado é um inferno. Eu falei, isso aqui é um inferno. Eu não tenho a mãe de televisão. E o Vesgo, Marcelo Bolinha, produtor musical da Band. E aí, quando você chegou... Olha lá, produtor musical. Eu falei, porra, que bom. Foi um alívio que agora... Então, aí eu virei produtor musical, produtor de convidado também. E aí, comecei a me ferrar... De conteúdo. Não, não, não. Comecei a me ferrar. O que acontecia? As bandas, ninguém queria ir no começo. Sim, ninguém. Então, eu lembro até hoje que eu levei o Fala Mansa e o Emílio ficou feliz pra caralho que tinha dado dois pontos. Caralho. Ele falou, porra, você trouxe o cara do Fala Mansa e não sei o que lá. Enfim, aí depois ele começou a me zoar que eu levei os caras do Tchacabum. Tudo ele começou a zoar, né? Depois que pegou, mas no começo se chamava Scank. Esses caras cagavam. Oh, yeah. E aí, eu lembro até hoje que eu levei os caras do Tchacabum. E aí, eu lembro até hoje que eu levei os caras do Tchacabum.